Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Estudar e Como Aprender, do autor Emílio Mira e Lopes. Agora analisando o segundo capítulo, que tem como título O Aprendizado. Nesse capítulo, o autor Emílio Mira e Lopes vai falar com vocês sobre algo relacionado à aprendizagem. Como é que se dá esse processo de aprendizagem? Ele traz conceituações básicas para se entender como é que as pessoas aprendem, para em seguida partir para outros termos que ele irá utilizar ao longo do livro. E como se aprende? O próprio Emílio Mira e Lopes diz que existe uma vasta bibliografia, vários livros que tratam sobre esse assunto e ele tentou reunir os principais conceitos práticos que ele pode colocar nesse capítulo. E basicamente ele tenta organizar essas conceituações da psicologia, da filosofia, das ideias anteriores a ele dentro desse capítulo naquilo que trata sobre aprendizado. E o que é aprender? Para Emílio Mira e Lopes existe o conceito geral e o conceito cultural. O conceito geral de aprendizado ele diz que é uma mudança em rendimento que resulta como função de um exercício ou prática. Então aprendizado é uma mudança de rendimento. Você se melhora utilizando várias práticas e vários exercícios. E com isso você sabe fazer algo, você sabe realizar algo com base na sua própria experiência. Existe ainda o conceito cultural que ele coloca. Aprendizado é aumentar o cabedal de recursos de que dispomos para enfrentar os problemas que nos apresenta a vida cultural. Então aprendizado no sentido geral é aquele que você tem o melhor resultado de acordo com o seu exercício ou sua prática. E o conceito cultural, o aprendizado ele é algo que vai aumentar os seus recursos diante aí de problemas que você tem que resolver no âmbito intelectual. Então aprender é aumentar nosso capital de conhecimento, aumentar nossas ferramentas mentais, nossos instrumentos intelectuais para enfrentar um determinado problema que nós iremos tratar dele em nossos estudos, em nossas análises. Então essa é uma principal diferença que ele coloca entre o que é aprender de uma forma geral e de uma forma cultural. Existem duas fases da aprendizagem que o Emílio Mirilopes coloca. A primeira é relacionada à concentração e a segunda é relacionada à memória. A concentração você tem que estar atento, você tem que gastar o seu tempo e estar disposto a aprender. E memorizar basicamente você vai reter aquilo. Então por isso a primeira é relacionada à compreensão. Entender aquilo que está sendo passado e fixar isso na sua memória. Uma vez fixado você tem que reter essa informação e evocar depois. Então basicamente essa relação compreender, entender do que se trata e depois fixar na memória. Depois disso reter basicamente manter aquilo na sua memória por um tempo que você vai definir e evocar isso. Ou seja, repassar, refalar aquilo que você memorizou. Então são essas duas etapas aí para se aprender. A forma mais objetiva, mais prática de se verificar se você aprendeu alguma coisa é justamente tentando reproduzir aquilo. Se você não sabe reproduzir ou não consegue refalar, falar novamente aquilo que você vai tentar aprender e quer dizer que você não está no caminho certo da aprendizagem. Então o caminho ideal é tentar repetir aquilo que você falou de uma forma com as suas próprias palavras mesmo, mas tentando entender aí o que foi aprendido. Basicamente os conceitos, os fundamentos que você tentou aprender. O esquecimento ele é basicamente a diferença do menor e do maior material que você assimilou. Então o esquecimento está relacionado àquilo que você pode assimilar e aquilo que você não assimilou. E para saber se você esqueceu algo, você tem que tomar como base aquilo que você está estudando, verificando e analisando o quanto você sabe e o quanto que está naquela fonte. Existe a aprendizagem cultural, como eu já mencionei, os dois tipos de aprendizagem, aquela geral e a cultural. E o Emílio Mirilopes foca na aprendizagem cultural. A aprendizagem cultural é essa que nós estudamos com os livros que nós aprendemos de forma teórica. Enquanto na aprendizagem geral é aquela que nós aprendemos na prática. Por exemplo, andar de bicicleta é uma aprendizagem geral. Enquanto que a aprendizagem cultural é essa que nós pegamos os livros, tentamos entender e abstrair as informações e tentamos apresentar nossas críticas e nossas ideias. E aqui ele trata sobre a aprendizagem cultural agora de uma forma mais ampla. Na aprendizagem cultural não se deseja apenas memorizar e colocar em prática alguma coisa. É necessário basicamente penetrar nas informações. É necessário entender aquilo que está sendo passado para depois ser evocado como algo que você domina dentro do seu saber. Então é diferente a aprendizagem cultural da aprendizagem geral, pode-se dizer. E ele coloca os fatores básicos do aprendizado cultural. Quais são os fatores que você tem que ter para que você possa reter essas informações e aprender algo de uma forma cultural, de uma forma que vai te agrandecer intelectualmente. E ele coloca que são basicamente vários tipos e fatores. O primeiro, atividades associativas. O segundo, integrações significativas. O terceiro, ideias, diretrizes. O quarto, motivos. E o quinto, encontro de respostas apropriadas. Então todos esses são conjuntos de fatores que estão relacionados à aprendizagem cultural. Atividades associativas. Quando se trata de memorizar algo, você tem que associar aquilo a algo que você já conhece. Toda atividade associativa tem esse fator de relacionar as coisas uma em relação à outra para que você possa entender aquilo e memorizar. Então atividades associativas são relevantes para a apreensão e a retenção de informações. Nisso nós temos a chamada lei da associação de ideias. Essa lei da associação de ideias é um pensamento aristotélico, né? Vem da época de Aristóteles, onde existe a chamada psicologia associativista, né? Associacionista. Onde basicamente eles aprimoram essas ideias de Aristóteles, né? Basicamente nesse tipo de lei da associação das ideias, entende que é considerado suficiente para explicar os fenômenos da conexão e evocação de impressões cerebrais. Ou seja, a lei da associação é a ideia de que você tendo uma imagem prévia, você associa aquilo a outra imagem nova. Nisso que está relacionado à sua aprendizagem cultural, à sua memorização. Você tendo uma ideia pré-concebida que você já tem, você associa a outra ideia. E assim, nesse ciclo de interligações, de associações, é que é gerada a memória, né? Enquanto que há a chamada psicologia das formas ou configurações. Já há uma visão mais moderna de como tem que ser esse estudo em relação à memória, pode-se dizer. Esse movimento da psicologia das formas ou configurações, ele é um crítico das leis da associação de ideias, né? Basicamente reduziu aí, modernamente, a importância dessas leis associativas. E o que o Mirilopes diz, né? As ideias, elas não são isoladas. Cada ideia está conectada com outra e por isso há essas associações. A consciência está relacionada por imagens, por sensações, por sentimentos. Tudo isso entrelaçado para que você possa formar o seu conjunto de ideias e memorizar isso, né? Então existe, segundo até mesmo os gregos antigos, um certo fluxo ou corrente de ideias, né? Onde você vai puxando cada vez mais as suas ideias. Então por isso que há essa corrente que você vai se valer para memorizar e para formar suas ideias. A corrente de ideias, elas estão ligadas por duas relações, basicamente. A primeira, as puras conexões associativas e as segundas, integrações significativas. As puras conexões associativas, elas estão relacionadas às próprias conexões que nós temos, né? Ou seja, ligam dados e informações. Como é que se dá isso? Basicamente você tem uma imagem de algo e você relaciona isso à sua memória. Por exemplo, você pega uma maçã e logo você associa isso ao seu conjunto, que é basicamente uma fruta. Então a maçã é uma fruta. Está associando a imagem que você tem de uma maçã a um conjunto e a uma ideia, basicamente. Então são produzidos, basicamente, essas ligações, essas conexões associativas, elas se ligam por dados e por informações, né? Produzidos simultaneamente. Normalmente ela é feita de uma forma temporal, né? Projetados em um mesmo lugar, né? Dentro aí da forma espacial ou com elementos ou partes idênticas aos circunstanciais. Cada um desses tópicos são relacionados. O tempo, o lugar e as suas características associam as coisas para que você possa ter a memorização e ideia. Uma imagem específica de algo, ela está associada ao seu contexto, né? Então quando se pensa, por exemplo, em um olho, logo você vai pensar em um rosto. Não tem como dissociar um olho de um rosto. Então você vai ter uma ideia de um rosto com base naquele olho. Na mesma forma como você pensa em uma biblioteca, você vê um livro único. Mas ao mesmo tempo você sabe que está dentro do âmbito de uma biblioteca. Então há essa associação aí dentro de um âmbito em relação a outros, né? E aqui o Emílio coloca uma parte que é interessante, né? Quanto mais extensa e variadamente tivermos conectado um dado novo com outros bem-sabidos, tanto mais fácil e seguramente poderemos evocá-lo e dispor dele a nosso arbítrio. Então quanto mais nós tivermos conexões de uma ideia em relação a outra, nós iremos logo poder aí ter uma melhor aprendizagem, né? E poder evocá-lo, poder memorizar. Isso está muito relacionado à memória mnemônica, né? Que as pessoas colocam imagens e se relacionam a essas imagens para que você possa memorizar algo. Isso então é algo bem antigo, remonta à época dos gregos, né? Por exemplo, que você quer memorizar algo, né? Você pensa em um lápis, né? Ou numa caneta. Logo você associa isso a uma mesa, associa isso a alguém estudando, associa isso a uma escola, associa isso a um quarteirão, associa isso a uma cidade, associa isso ao estado, associa isso a um país, né? Então você vai conseguir saber através dessa corrente de associações que existe a caneta, existe a mesa, existe a sala de aula, existe a escola, existe o quarteirão. Há toda essa conexão que você vai poder estabelecer aí colocando sempre um ponto associando a outro. Você vai conseguir memorizar muitas coisas se você fizer esse teste aí de memorização associando a ideias. Em seguida ele parte para falar sobre as integrações significativas, que já é outro patamar aí da aprendizagem cultural, mas está relacionado a essas atividades associativas, né? Primeiramente nós vimos as puras conexões associativas, né? Conectar uma imagem a uma ideia e assim por diante. Agora temos as integrações significativas, que são mais complexas, né? Essas integrações significativas, elas têm as características de serem posteriores em sua apresentação, ou seja, elas precisam estar conectadas a essas ideias associativas que nós tivemos, precisam representar uma fusão de dados, uma fusão de ideias relacionadas à sua própria psiquínea, à sua própria psicologia, e são independentes à frequência, à duração, às circunstâncias do aprendizado. Então o que é essa integração significativa, né? Para deixar um termo mais fácil de entender. É o ato de descobrir o sentido de uma série ou sucessão de termos. Ou seja, enquanto que na ideia da pura conexão associativa você associa uma imagem ao, né? Você, na integração significativa, você dá um significado àquilo, né? Aquela imagem, aquilo que está associado. Por exemplo, né? Uma maçã, ela cai. Então você associa logo a maçã e está associada a uma árvore que deixou cair aquilo e está associado aí a uma, basicamente, uma ideia de que vai cair. E dentro da ideia de integração significativa, você formula uma ideia. Você descobre, desvenda aquela associação de imagens para algo além disso, além da associação das imagens, você estabelece regras ou leis abstratas, leis gerais que você pode utilizar. Então muitos associam a queda da maçã ao solo, né? A maçã cai ao solo. E alguns vão lá e colocam as suas integrações significativas e entendem que a maçã caindo no solo estabelece uma lei, essa lei da gravidade. É o exemplo aí de Isaac Newton associando a ideia da maçã que cai ao solo e estabelecendo uma regra. As coisas caem devido a uma lei. Então é esses dois tipos aí de atividades associativas que tem que ser lembradas. A pura conexão da imagem a algo e a integração significativa, que é formar essas ideias, essas leis gerais que estão estabelecidas aí a partir dessas conexões, dessas imagens que você já estabelece. Existem ainda chamadas diretrizes, ideias diretrizes, né? Que muitos estudantes ignoram, muitos estudantes ignoram o que deve se aprender. Não buscam compreender a ideia central dos textos, né? Cada parágrafo ele carrega uma ideia diretriz. Então é por isso que é interessante você analisar cada parágrafo do texto, que há ali um sentido para você extrair. Então passar mais ou menos uma hora por dia para tentar desvendar um texto é algo que é interessante, né? Descobrir as ideias diretrizes de cada texto. E aí, segundo Emílio Lopes, né? É um exercício interessante para tirar o máximo de proveito e com o tempo você vai tendo aí uma melhor aprendizagem, né? Então passar uma hora do seu dia tentando entender cada parágrafo, tentando abstrair aquelas ideias para você conseguir aprimorar a sua leitura. Outro termo ainda que é utilizado, tópico e fundamento aqui nesse estudo da aprendizagem intelectual, da aprendizagem cultural, é o chamado motivo. O motivo é algo importante porque ele é um fator de eficiência para aprender. Se você não tiver um motivo para aprender algo, logo seu estudo vai ser prejudicado de certa forma ou vai ser largado, né? Então é interessante que ter um motivo. O motivo não é aprender algo por vaidade, por necessidade econômica ou por termos aí de um castigo ou de uma represália ou basicamente o desejo de agradar alguém. Tudo isso são motivos que não são necessários aí para aprendizagem cultural. O motivo para aprendizagem cultural é algo mais interessante. Ele é uma condição individual, é algo que você se coloca e leva o sujeito aí a realizar uma tarefa de aprendizagem e fazer algo para perseverar nesse estudo. Então você não estuda por vaidade, por necessidade, por alguém querer te castigar ou mesmo para agradar alguém. Você estuda para o seu aprimoramento intelectual, para perseverar nessa aprendizagem ao longo da sua vida e sendo determinado e tendo aí um nível de rendimento que você vai buscar. E nisso nós temos que a ideia de vocação. A vocação ela é um motivo efetivo ao longo de toda a sua vida. Se você tiver uma vocação, você se direciona ao estudo com uma melhor forma, com algo mais efetivo, segundo o Emílio Mery Lopes. E o excesso de interesse, ele também pode ser prejudicial. Tendo o seu interesse é algo bom, mas tendo um excesso também pode ser prejudicial, como o Emílio coloca aqui. Se você tiver um excesso de interesse, ele pode ser prejudicial na medida que há uma ausência de aprendizado. A pessoa, por exemplo, ela pula capítulos para tentar entender o final. Ou ela lê muito rápido para tentar entender aquele livro. Tudo isso é prejudicial. Mesmo você tendo muito interesse em aprender, isso está sendo prejudicial. Então há uma necessidade aí de moderação em relação à aprendizagem. O impulso de aprender, ele é um resultado então de um soldo entre o seu motivo positivo que te motiva e o negativo, aquilo que você não está disposto a realizar aí. Então o aprendizado é, o impulso do aprendizado é essa relação entre aquilo que é positivo no seu motivo e aquilo que é negativo no seu motivo. E ainda temos o último topo da aprendizagem cultural que o Emílio coloca, que é o encontro de respostas apropriadas. Todo intelectual, ele busca uma resposta apropriada para o seu estudo e existem momentos aí de crises de estudo, que você vai ter um cansaço, você está desmotivado. É o chamado momento de trava. E aqui o Emílio coloca que o estudo não é algo linear. Não existem basicamente sempre uma linha de estudo que você vai sempre se manter. Existem reveravoltas, irregularidades, momentos que você vai e volta no estudo. Então no momento de estar parado no estudo é importante realizar aí algo diferenciado. É fazer algo que vai te distrair por um tempo e depois voltar ao estudo. Então nem sempre você estuda por horas ou nem sempre você estuda com um tempo determinado de dias diretamente. Às vezes você tem que ter esse momento aí de descanso e o Emílio Lopes recomenda isso dentro aí dessas ideias aí da aprendizagem cultural. Então esse foi o capítulo aí analisado do livro Como Estudar e Como Aprender do Emílio Miri Lopes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção. E aí E aí E aí